Salve, salve, família MPP! Tudo bem? Está desesperado com o raciocínio lógico-matemático para o concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no Matemática pra Passar. Mais um videozinho aí pra vocês. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira através do método MPP ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico-matemático Prefeitura de Niterói. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Pra cima da FGV. Juntos somos mais fortes. Legal? Mas, antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui, ó. Na descrição do vídeo. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Beleza? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento fresquinho pra vocês. É o depoimento da Daiane. Olha que depoimento bacana. Olá! Quero agradecer aos professores do Matemática pra passar. Eu estudei, para a prova do IBGE 2019, apenas pelos vídeos do YouTube. Nem comprei os cursos. Quero dizer que, graças a vocês, eu gabaritei raciocínio lógico da prova. E fiquei em terceiro lugar na minha cidade. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Daiana Líria Corrêa. Então, pessoal, ela não comprou o curso, ela só assistiu pelos vídeos do YouTube. Legal. Agora, imagina se ela tivesse comprado o curso. Se ela tivesse realmente estudado, né, pelo método MPP, todas as aulas, enfim, estudado o curso todo. Ela ia tirar em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, impactamos aí, de uma forma positiva a vida da Daiane e conseguimos, de alguma forma, com nossos vídeos do YouTube, ajudá-la. E isso realmente não tem preço. E quando chega uma notícia dessa, nós, né, temos a ideia, né, nós, pô, chegamos à conclusão de aquela sensação, melhor dizendo, de dever cumprido. Caramba, realmente cumprimos aí a nossa missão. Mais uma aluna aí aprovada. tirou em terceiro lugar, com certeza ela vai ser aprovada. Então, Daiane, parabéns pra você. E, cara, é isso aí. Agora é daqui pra frente, sempre pensando no próximo degrau. Uma vida, a vida, né, eu sempre falo isso pro aluno, né, tem que ser ambiciosa. Nossa vida tem que ser ambiciosa num bom sentido, né, sempre pensando em algo mais. Nunca pare de estudar. Legal? Nunca pare de estudar. Passou por um concurso, né, dá aquele descanso maneiro, depois já pense no próximo degrau. É sempre estudando, sempre se atualizando. Beleza? E agora, pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão, Prefeitura de Niterói, Foco Banca FGV. Vamos quebrar hoje a banquinha FGV. Tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. Marcão, tô desesperado. Matemática não é de Deus. Eu não consigo ser aprovado. Eu fico, né, 2020, eu tô pra baixo. Muitas reprovações em 2019. Fiz vários concursos e por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico, eu não consegui passar. Então, cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? E agora, pessoal, é isso aí. Carneta e papel na mão. Simbora. Vamos para a nossa primeira questão que fala de frações. Assunto frações. FGV adora esse assunto. Vamos lá. O piso do pátio da escola será pintado com tinta antiderrapante. Aí é o blá, blá, blá da questão. Agora, sim, você tem que marcar. Na quinta-feira, o que aconteceu na quinta-feira? Os operários realizaram a quarta parte do trabalho. Na sexta-feira, pintaram a terça parte do restante. A pergunta. A fração do trabalho que ficou para a semana seguinte foi Então, probleminha clássico de fração. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a quebrar a primeira questão da nossa aula. O que aconteceu na quinta-feira? Vou colocar aqui, ó. Quinta. O que aconteceu na quinta-feira? Os operários realizaram o quê? A quarta parte. A quarta parte é a mesma coisa que um quarto. Legal? Zero trauma. Na sexta-feira, a terça parte do restante. Então, se esses caras fizeram um quarto na quinta, o que restou da obra? O que sobrou da obra? Vou colocar aqui, ó. Restou. Repetindo. Já coloca aí no bate-papo para mim. Eu quero essa interação. Se eles fizeram um quarto da obra, o que restou? O que sobrou? Pô, Marcão. Restou. Três quartos. Sim ou não? Se eles fizeram um quarto, restou o quê? Três quartos. Marcão, eu tenho muita dificuldade para achar o que restou, o que sobrou da obra. Pô, tem alguma dica? Com certeza. Para você achar o que restou, pessoal, basta você pegar o de cima, perdão, basta você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Por exemplo, né? Vamos supor que os operários fizeram dois quintos da obra. Dois quintos da obra. Eu sei que o aluno tem dificuldade. Então, por isso que eu estou trocando essa ideia com vocês. Pô, fizeram dois quintos. Quer saber o que restou? Diminui, né? Pega o de baixo e diminui do de cima. Cinco menos dois, três. Então, restou três quintos da obra. Outro exemplo. Outro exemplo. Vamos supor que os operários fizeram cinco sétimos da obra. Pô, fizeram cinco sétimos. Sétimos. Quer saber o que restou? O que sobrou da obra? Pega o de baixo e diminui do de cima. Sete menos cinco vai dar dois. Então, restou, sobrou, dois sétimos da obra. Então, é muito tranquilo. Então, pessoal, se eles fizeram na quinta-feira um quarto, restou da obra três quartos. Por quê? Quatro menos um vai dar três. Ficou claro isso daí para vocês? Agora sim eu posso fazer o cálculo da sexta-feira. Por quê? O cálculo da sexta-feira é em cima do que sobrou, do que restou. Olha o que ele fala. Na sexta-feira, esses caras pintaram a terça parte do restante. A terça parte é a mesma coisa que um terço. Então, eles fizeram um terço do restante. Ou seja, um terço de três quartos. Dedador multiplicou. É isso? E eu tenho o toque. Eu vou ajeitar esse três aqui. Eu sou cheio de manias. Vamos lá. Então, pessoal, terça parte. Terça parte é um terço. Então, um terço do que restou. Então, um terço de três quartos. Estou indo passo a passo, devagarinho, tá legal? Sem pressa, sem correria. Tudo lindo. Legal? Então, vamos lá. Um terço do que restou. Então, um terço de três quartos. Um terço de três quartos. Já vou passar o facão aqui, no três. Pou! Pou! Então, na sexta-feira, esses caras fizeram o quê? Um quarto. Organizando aqui a bagunça. Na sexta-feira, esses caras fizeram o quê, pessoal? Um quarto. Beleza? Agora, a pergunta é a fração do trabalho que ficou para a semana seguinte. Então, o que sobrou da obra? O que restou da obra? Vamos lá. É aí que o aluno erra de bobeira. Então, o que restou da obra? Pessoal, para saber o que restou, eu vou pegar o que tinha e vou diminuir do que ele fez. O que tinha da obra? Três quartos. Isso é o que tinha da obra. E vou diminuir do que ele fez. O que ele fez na sexta-feira? Um quarto. Então, tinha três quartos. E ele fez um quarto. Então, vou diminuir. Três quartos menos um quarto. Como está com o mesmo denominador, eu posso diminuir direto. É isso? Sem tirar o MMC. Zero trauma. Três menos um vai dar dois. Dois o quê? Quartos. Não está cortando nada. Tudo lindo. E dois quartos, simplificando, é a mesma coisa que meio. Olhando lá as opções, gabarito, letra A. A. D. aprovado na prefeitura de Niterói. Então, primeira questão foi do assunto frações. É um assunto da matemática básica que cai muito em concurso e o aluno erra de bobeira. Então, é treinamento. Vamos juntos. Que no final vai dar tudo certo. Legal? Vamos lá para a próxima questão. Falando em FGV, pessoal, sempre que falamos em FGV, nessa banca, cara, sempre, pode botar aí nas suas anotações. Se você vai fazer um concurso que tem a FGV, sempre cai uma questão de ciclos. E já pode abrir um sorriso. Se você seguir o método MPP, se cair uma questão dessa na tua prova, cara, já abre um sorriso. Porque o método é infalível. Qual é a parada, pessoal? Vamos lá. Vamos ler a questão. Olha aí. Observe a sequência de algarismos. Observe a sequência de algarismos. Aí, todo mundo está vendo que vai se repetindo de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2. Aqui é o ciclo. Vou até marcar aqui o ciclo para vocês. Então, esse é o tamanho do meu ciclo. Vai de 10 em 10. Aí, depois, ele continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2. E assim vai. Esse é o tamanho do nosso ciclo. Ele vai de 10 em 10. É isso? Ele vai de 10 em 10. Achou o tamanho do ciclo, pessoal? Um abraço. Por quê? Olha lá o que ele está pedindo para a gente. Ele quer o algarismo que ocupa a posição 2018. Então, nesse tipo de probleminha de ciclo, de repetição, você vai pegar sempre a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Não troca ideia, não. Você vai pegar a posição, ele sempre vai pedir uma posição, você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, eu vou pegar aqui, 2018, cabeça de gelo. E vou dividir pelo tamanho do ciclo, que no caso aqui é 10. 2018 dividido por 10 vai dar 201. 201. Não é isso? 201 vezes 10 vai dar 2010. Para 2018, o resto 8. Fez a continha? Tudo lindo. Fez a continha? Tudo lindo. Por quê? depois da continha, você vai sempre escrever a palavra resposta. Fez a continha? Tudo lindo. Já é imediato. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. O resto vai te dar sempre o quê, pessoal? A resposta. Aí você vai olhar o resto. Qual foi o resto? 8. O que significa isso para a gente? Que o oitavo elemento do meu ciclo vai ser a resposta. O oitavo elemento do ciclo é o cara que vai ocupar a posição 2018. Então, nem troque ideia. O resto vai me dar a resposta. Não é isso? Qual foi o resto que nós encontramos aqui? 8. Então, o elemento, o algarismo que vai ocupar a posição 2018 vai ser o oitavo elemento do meu ciclo. eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o 4. Gabarito, já marca o V da vitória. Gabarito, letra D, de Deus. Legal? Gostaram da questãozinha do ciclo? Pessoal, o resto vai te dar o quê? A resposta. Coloca aí no bate-papo para a gente, para eu ver que você está realmente anotando tudo o que eu estou falando. legal? Se esse vídeo está sendo importante para você, se você está gostando dessa aula, dá o seu likezinho, dá o seu gostei, e no final desse vídeo, quando terminar o vídeo, cara, enche isso aí de comentários, porque isso é muito importante para a gente. O YouTube, ele vai ranqueando o nosso vídeo à medida que o número de comentários e o número de likes vai crescendo. Então, você também ajuda as outras pessoas. Como é que você vai ajudar as outras pessoas? Dando o seu comentário e deixando aí o seu likezinho. Vamos mudar o mundo, pessoal, vamos fazer aí um mundo melhor. E a única maneira de a gente mudar a história da vida das pessoas é com a educação, com o estudo, estudando, você se torna uma pessoa melhor, tudo muda na sua vida e o dinheiro vai ser uma consequência, porque você estudando, com certeza você vai passar por um concurso e vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família, para o seu filho. Então, vamos juntos nessa corrente do bem. Quando terminar o vídeo, deixe aí o seu comentário. Vamos lá para a próxima questão. Não cortou nada? Próxima questão é o que vocês adoram. Probabilidade. Vamos lá, vai anotando aí os assuntos. A tabela a seguir mostra o número de processos novos de duas câmaras criminais hipotéticas A e B. Nas duas primeiras semanas de um determinado mês. Nas duas primeiras semanas de um determinado mês. Sorteando um desses processos ao acaso, verificou-se que ele é um processo da semana dois. Legal. Importante. A probabilidade do processo ser sorteado e ser da câmera B. É? Primeira coisa, pessoal, ele já está falando para a gente que o processo sorteado foi da semana dois. Então, a semana um, ela já está fora. Legal? A semana um, ela está fora. Primeira coisa que a gente tem que fazer num probleminha de probabilidade é encontrar o total de resultados, o total de casos. Então, qual seria o total de casos da semana dois, pessoal? É só somar. 360 mais 72. Isso aí vai dar 432. Legal? Isso aí vai dar 432. Então, esse é o meu espaço. A semana um está eliminada. Por quê? Vamos raciocinar. Ele já falou para a gente que o processo sorteado foi da semana dois. então, o meu espaço agora é de quantos processos? 472. 432. Perdão. Vou até fazer essa quantia aqui. Deixa eu ver se está cortando. 360. O inimigo pode agir aqui e aí vai ser fatal. 432. Está certinho. agora, pessoal, a probabilidade. Ele quer sortear, ele quer saber a probabilidade de sortear um processo da Câmara B. Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance desses 432 eu sortear um da Câmara B? pô, Marcão, muito fácil. Temos aqui 72 chances, 72 possibilidades em 432. Aí, vem o trauma, tem a sequela do aluno. O aluno fica sequelado. Marcão, como é que eu faço para simplificar? Pessoal, vamos lá. Você pode ir se arrastando. Você pode ir se arrastando. O que é isso, Marcão? Ir se arrastando. Vai dividindo por 2. Por 2. Por 2. Aí, quando não der mais por 2, você vai por 3 e vai remando ali. Ou você tira o MDC, né? O MDC entre 72 e 432. Tirando o MDC, você vai achar o máximo divisor comum. E o máximo divisor comum entre eles é o próprio 72. Tá legal? Então, simplificando aqui a parada, vai dar 1 em cima e 6 embaixo. Legal? Então, você pode ir se arrastando, que é o RANG-RANG, por 2, por 2, aí depois vai por 3, e assim sucessivamente. Ou você tira o MDC entre os caras. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. E o máximo divisor comum entre 72 e 432 é o próprio 72. Marcão, não sei tirar o MDC, eu esqueci. Muito simples. Aqui no nosso canal, temos uma aula de MDC, pessoal, de matemática básica para você. Então, assistam essa aula. Vai lá, quando terminar, você já assiste a aulinha de MDC. Beleza? Então, olhando aqui, gabarito, letra E, de eu vou passar na Prefeitura do Rio de Janeiro. Dessa questãozinha, passamos para uma de raciocínio lógico. Tem que ter uma de raciocínio lógico, senão não tem graça. Considere a seguinte sentença. se há muitos processos, então, os juízes trabalham muito. Uma sentença logicamente equivalente a essa é... Então, pessoal, falou em equivalência, um probleminha de equivalência lógica da condicional. O que o aluno já tem que estar na cabeça? O que já tem que estar na cabeça do aluno? Na equivalência da condicional. que uma proposição ela tem o poder de se transformar em duas. Ou seja, uma condicional ela tem o poder de se transformar em duas. Seguindo algumas regras. Primeira regra de equivalência. Vou colocar aqui, equivalência 1. É a contrapositiva. O que que diz a regrinha da contrapositiva? Toda condicional tem uma contrapositiva dentro dela. Ou seja, tem outra condicional. E como é que a gente faz essa transformação, pessoal? É muito simples. Mantenha o C, então, na frase. Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, o que que o aluno vai fazer? O que que o guerreiro vai fazer? Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, nega tudo. Depois, inverte. Simples assim. Rega tudo. Depois, inverte. Se não for a primeira, com certeza, é a segunda. O que que diz a segunda regra de equivalência, pessoal? Vamos lá. É a regrinha do Neymar. Primeiro passo, você vai trocar o C, então, pelo OU. Vai trocar o C, então, pelo OU. E vai colocar o Neymar para jogar. Ou seja, você vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda. Simples assim. Então, a ideia é a gente ir sempre na primeira equivalência, na contrapositiva. Então, vamos lá. Vamos aplicar a contrapositiva? Nega tudo. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Inverte. Quem está na frente, quem está atrás, vai para frente. e quem está na frente, vai para trás. Então, nega tudo. Inverte. Como ficaria essa frase? Se os juízes não trabalham muito, então, não há muitos processos. Se os juízes não trabalham muito, então, não há muitos processos. Se nós olharmos aqui as opções, não tem essa estrutura lógica, não tem essa equivalência. Cuidado, eu tenho a certeza que muitos alunos marcaram a letra A. Se emocionaram e marcaram a letra A. Por que a letra A está errada, pessoal? Porque na letra A ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Conclusão, o inimigo agiu na tua prova. A equivalência 1, ela está fora. Se ele não usou a primeira, com certeza ele vai usar a segunda, que é a regrinha do Neymar. O que diz a regrinha do Neymar? Troca o C, então, pelo O, e bota o Neymar para jogar. Nega a primeira parte, depois mantém a segunda. Então, negando a primeira parte, há muitos processos. vai ficar como? Não há muitos processos. Mantenha a primeira parte. Os juízes trabalham muito. Fazendo a leitura da frase toda, como ficaria? Já está ali, já está ali, esquematizado. Não há muitos processos, ou os juízes trabalham muito. gabarito, letra D de dado, e essa foi a nossa última questionzinha. Marcou que aula sensacional. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questionzinha. Não vai embora, para a gente trocar uma ideia. Eu gosto sempre, no final, de passar algumas informações para vocês e também conversar. Por quê? Conversando, a gente se entende. Legal? Então, pessoal, vamos lá. vamos bater um papinho sobre a nossa aula e, claro, sobre as novidades do Matemática para passar nesse ano de 2020. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela sua presença. Realmente, o motivo disso aqui existir só existe por causa de vocês. A sensação que nós temos quando o aluno dá o seu relato, dá o seu depoimento falando que passou, que gabaritou. Como o caso da Daiane, lá no início da aula, ela tirou em terceiro lugar. Cara, realmente dá aquela sensação de dever cumprido. Dá aquela sensação de que estamos, de fato, no caminho certo. E podemos te ajudar. Com certeza, a gente pode te ajudar. Legal? Basta você tomar uma atitude, basta você querer. primeiro, o aluno, às vezes, chega para mim lá no meu Instagram, Marcão, como é que eu faço? Será que eu consigo? Cara, o primeiro passo é você acreditar que é possível. Você tirar essa força de dentro de você. Você querendo, entender que estudar é como se fosse um trabalho e que você vai ter que abrir mão de certas coisas. Cara, o primeiro passo é sempre daí. O primeiro passo é com você. Aí, depois, que você colocar isso na tua cabeça, entender que estudar, como eu falei, é um trabalho, é uma coisa diária. Ah, vou estudar hoje, daqui a duas semanas eu volto a estudar. Nem tenta. Para tudo. Legal? Então, pessoal, pense que estudar é igual um trabalho diário. É uma coisa diária. Você tem que, primeira coisa, vou estudar o quê? Três horas por dia. Então, essas três horas você tem que estudar. Ah, Marcão, chego tarde em casa com sono, eu tenho filho, cara. Isso aí é o bolo doido da vida. A gente está nesse tumulto aí. Eu também tinha minha vida super, hiper, multi, complicada. Meu pai tinha morrido, minha mãe não tinha muito recurso, sempre foi dona de casa, não sabia fazer nada, meu pai não deixava ela trabalhar. Aí, naquele desespero com o filho pequeno, ela teve que fazer unha das pessoas, ia na casa das pessoas fazer unha, fazer a faxina. Cara, ninguém morreu por causa disso. A gente está aqui até hoje. Então, você falar isso para mim, que a tua vida é assim, assada, cara, eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Falar, beleza. Por quê? Você está aí, é difícil, eu não estou falando que é fácil, é difícil. mas, cara, você tem que tirar a motivação dessa situação aí, desse desespero. Falta de grana, é filho chorando, é esposa, ou marido chato. Cara, todo mundo falando que para você arrumar um emprego, se você está desempregado, cara, é aquele bolo doido da vida. Então, cara, concentração, vamos juntos, porque 2020 promete e estamos aqui para te ajudar. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal, sobre o concurso da Prefeitura de Niterói. Está aqui, fizemos o curso específico e esse curso está com quatro bônus e ele é totalmente focado na FGV. Então, se você quer realmente aprender raciocínio lógico matemático para esse concurso, está aí a solução para o seu problema. Maiores informações, se você realmente está interessado, você vai clicar aqui na página de venda desse curso e lá você terá, lá na página de venda, você vai ter ali todas as informações possíveis. Tudo que você quer saber, todos os seus questionamentos estão lá na página de venda do curso e no final sempre colocamos o preço, o valor do seu investimento. Garanto, isso aí eu falo em todas as aulas, que mensalmente o valor do curso dá menos que uma pizza do final de semana. Aí, é com você. E eu sempre falo para os alunos, aqui, nós trabalhamos com matemática para passar, com as aulas gratuitas, precisamos de grana, sem hipocrisia, só que antes da grana vem o aluno. Só que, como eu falei, o aluno, ele tem que entender o seguinte, que estudar, pessoal, é um investimento que você faz. Não deixa de ser um investimento que você faz. As aulas gratuitas, elas ajudam? Sim, com certeza. Tem pessoas que passam com essas aulas gratuitas? Sim, tem pessoas que passam. Mas não é o que acontece com a maioria. Sempre precisa de algo mais, sempre precisa de uma teoria. Por exemplo, ah, Marcão, pô, entendi a questão de equivalência lógica, só que na parte de matemática eu já estou meio confuso, eu não entendi a ideia das frações, eu não entendi probabilidade. Por que você não entendeu? Por causa da teoria. Tem questões, tem assuntos da matemática e do raciocínio lógico que, pô, em alguns minutos, a gente trocando uma ideia, você já pega a parada. Só que tem outros assuntos que você precisa de uma teoria. Você precisa de um refinamento. E isso você só vai encontrar onde, pessoal? No nosso curso específico. Beleza? Ah, Marcão, vou fazer um outro concurso. Legal. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Adiciona aí esse número e manda aí a sua dúvida. ou deixe aí nos comentários. Se você está se preparando para outro concurso, você quer uma orientação, deixe aí nos comentários. Legal? Então, já falamos, agora vamos à nossa mensagem. Olha que legal. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, resumindo a história, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você vai pensar em desistir, vai ter pessoas que vão se aproximar de você para te jogar para baixo. Ninguém chega na tua casa te chamando para estudar. Ninguém vai bater na tua porta e dizer, cara, vamos lá para a biblioteca, vamos estudar, estou querendo fazer esse concurso, esse concurso está pagando tanto. Cara, vamos cair para dentro, final de semana, vamos deixar de sair, vamos estudar. Ninguém vai fazer isso. Ninguém, ninguém. Só você mesmo. Você que tem que tomar essa atitude. Virar esse jogo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite para vocês. Fique com Deus em matemática, pessoal. É sempre, sempre o que? Para passar. Forte abraço. Valeu, pessoal.